Música Bom dia pessoal do Youtube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde E hoje eu vim trazer para vocês uma parreira de uva top Uma parreira de uva como talvez você nunca viu Eu vim trazer uma parreira de uva de um cara que é especialista em vinhas Especialista em uvas Mas quero pedir para vocês um favor Vou deixar no primeiro comentário desse vídeo o canal do meu amigo Ademar Vou deixar o link do canal do meu amigo Ademar Para você passar lá, se inscrever e ativar o sininho E aprender tudo sobre uva e tudo sobre o manejo E vou deixar na descrição desse vídeo Tudo que foi feito sobre o manejo dessa uva E adubação, podas, tudo Vou deixar tudo escrito na descrição para você Você dá uma passadinha na descrição desse vídeo Que você vai descobrir tudo sobre essa uva Então, bora para o vídeo Veja aí pessoal, então vou aproveitar esse vídeo Para estar mostrando como que está a minha azul Está se desenvolvendo bem Veja que tem bastante cacho E está bem grande Está até melhor do que o ano passado Se tudo coure bem aí para o final do ano Vai ter bastante uva aí para saborear Pretendo fazer mais um pouquinho de vinho também Aquele vinho que eu fiz da safra passada Final do ano vou fazer um vídeo aí Fazendo a degustação daquele vinho E vou mostrar para vocês como que ficou Veja então que eu tenho apenas Cinco pés de uva Um pequeno espaço E dá para Produzir aí Bastante uva Eu começo a fazer então A aplicação da calda bordalesa Quando sai da floração Quando sai da floração Tem os grãozinhos já bem formados Aí eu começo a fazer a aplicação A cada 15 dias Vou fazendo uma pequena desbrota também Tirando um pouco dos netos Que tem aí no meio E alguma folha Próxima do cacho E aí então A gente faz a aplicação da calda bordalesa E ela se desenvolve bem Sem pegar nenhum tipo de doença Veja então Essa muda que eu fiz o ano passado Eu fiz esse Enxerto aí Com apenas um ano E já começou a produzir Veja onde que eu fiz a poda A primeira poda eu cortei com Deixei com 80 centímetros E veja que Já deu dois cachos de uva Então uma muda Com apenas um ano E veja Que já começou a produzir Ela já Chegou aí na Na suspensão Ali em cima Veja aqui Ficou ótimo Essa então é a outra muda Que já tem dois anos Que eu fiz um enxerto também Já mostrei no outro vídeo Está bem formada já E começou a produzir Então está aí Só para mim fazer uma pequena atualização Vou ficando por aqui Um abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau